Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas no vídeo de hoje eu vou falar ainda sobre a advenção do Warfare, no entanto sobre uma variedade de coisas né Como vocês sabem, o jogo já tá na mão de muita gente aí, então já tem muita gente vazando informações, passando coisas aí que a gente vai ter no jogo, detalhezinhos E esse vídeo é justamente sobre alguns detalhes, coisas mínimas, mas coisas que ninguém sabia, nós não sabíamos ainda E que só quem tem acesso ao jogo poderia contar com tantos detalhes assim pra gente Na verdade a grande maioria das informações vem do Reddit né, que é um fórum de discussão e lá tem a parte de Call of Duty, o pessoal lá é muito ativo né E o site Charlie Intel acabou selecionando as principais informações que foram divulgadas no Reddit e fizeram um compilado E eu fiz um compilado em cima do compilado, pegando apenas as informações mais relevantes aqui que eu vou tá passando pra vocês Ok? Como eu disse são informações bem variadas, então não tem um ponto específico, eu não vou falar só sobre mapas ou só sobre armas Não, é várias coisas juntas, tudo ao mesmo tempo, ok? Começando justamente sobre uma arma, a RX vai estar presente no Adventure Warfare, não sei se todos sabem, mas sim Ela está presente, a RX 160, igual a que tem no Call of Duty Ghosts No entanto, ela não é 100% igual porque ela vai ser uma arma de 3 round burst no Adventure Warfare, ok? Assim como a gente também vai ter uma SMG chamada AMR9, que é uma SMG de 5 round burst Isso é uma novidade, eu não me lembro de nunca ter visto uma SMG, uma assault rifle, uma arma no Adventure Warfare, não né No COD, que seja 5 round burst, né Eu já vi 2 round burst, 3 round burst, agora 4 round burst e 4 round burst também Agora 5 round burst eu nunca tinha visto Ainda nessa questão de armas, a AM1 Quantum, que é aquela arma laser, parece ser muito boa de perto Porém muito ruim de longe Um tanto quanto estranho, né, se me perguntassem eu falaria que provavelmente seria o contrário Mas não, parece que ela é boa de perto e ruim de longe De qualquer forma, ela é uma arma lenta pra se ativar, digamos assim, né Quando você começa a atirar, você tem que esperar um pouquinho ela na instantânea, igual as armas de balas comuns Eu até cheguei a testar ela um pouco na BGS, muito pouco, acabei não gravando nada com ela Mas não, acho que vai ser uma arma que a galera vai usar com frequência Vai ser mais pra se divertir e coisas assim Não acho que seja algo que a gente tenha que se preocupar As private matches vão poder ser muito customizadas Parece que tem muita opção de customização pra você modificar as coisas e fazer uma partida bem específica Vide os tiros de paintball, como eu falei no primeiro vídeo de hoje Já repito, se você não viu, dá uma conferida aí no canal Outra informação bacana, agora voltando pras armas É que você pode colocar um scope de sniper na Railgun Pistol Que é aquela pistola de um tiro apenas, né Que você deu um tiro, você já tem que recarregar Mas se você acertar o tiro, você com certeza vai acabar matando Você pode acabar colocando um scope de sniper nela E praticamente transformar ela numa sniper É claro que ela não vai ter um poder de fogo Um alcance de poder de fogo tão grande quanto de uma sniper Mas, ainda assim, vai ser uma arma, digamos assim Compacta com quase o poder de uma sniper O Exo Steam, que é uma das habilidades, uma das exo habilidades que a gente vai ter na diferença do Warfare Parece que ela permite que você sobreviva a dois tiros de sniper O Exo Steam, basicamente, faz com que você regenere a vida mais rapidamente Então, se você acabar tomando um tiro com o Exo Steam e sobreviver Você consegue tomar outro tiro ainda, sem morrer Aparentemente é assim que tá funcionando A MK14, que é uma outra arma aí também que vai estar presente no jogo, na classe de Assault Rifle Parece que tá muito forte Muitos estão falando até que ela estaria overpowered Seria uma das primeiras armas a serem nerfadas quando o jogo saísse O System Hack, que vai ser um dos scorestreaks que a gente vai ter no jogo Que eu não sei ao certo ainda o que faz Ele dura aproximadamente 20 segundos, ok? Vai ser uma duração não muito grande Outra novidade interessante pra galera das snipers Você pode colocar Stock nas snipers agora, né? O Stock é aquele attachment que permite que você se movimente mais rapidamente Enquanto você está mirando, né? Ela é uma attachment muito usada nas Assault Rifles E agora, no Adventure Warfare, a gente vai poder utilizar o Stock nas snipers Acho que é uma boa adição aí pelas snipers Acho que quem joga em Sniper vai gostar A Bulldog vai ser novamente a arma padrão do Infected Assim como era no Call of Duty Ghosts Inclusive, a Bulldog aparentemente tá idêntica ao que ela era no Ghosts É praticamente uma cópia da versão do Ghosts que está no Adventure Warfare A playlist de Esports vai consistir em mapas dos... Em mapas não, em modos de jogo Hardpoint, Uplink, Search and Destroy, Capture the Flag e Momentum Ou seja, a gente vai ter os dois novos modos de jogo já dentro da playlist Tanto o Uplink quanto o Momentum, né? O Uplink é aquele da bola E o Momentum é um novo que eu tô bastante ansioso pra jogar Que eu já cheguei a fazer vídeo aqui pra vocês sobre Que você vai capturando as áreas conforme você for matando os inimigos e tudo mais E impedindo que eles recapturem a área É um modo de jogo bastante interessante Espero que a galera dê chance pra ele O Nano Swarm é realmente um Kill Streak E é aparentemente o último de todos, ok? Como vocês sabem, nas demos que a gente estava jogando por aí Da Avenida Warfare, que jogaram na Gamescom, que eu joguei na BGS e tudo mais A gente tinha poucos Score Streaks, tinha uns 7 ou 8 apenas, né? A lista final, aparentemente, a gente teria uns 12 Kill Streaks, algo assim Isso por conta de uma imagem que a gente havia visto na live oficial do Code e tudo mais Já tinham rolado algumas imagens por aí da lista final de Kill Streaks Só que só dava pra ver os 12 Kill Streaks, né? Porque eram 6 em cima e 6 embaixo Aparentemente tinha uma terceira linha embaixo com o único Kill Streak Que era o Nano Swarm, né? Então ele vai ser o último Kill Streak que deve funcionar igual O Swarm funcionava no Black Ops 2, tá? Outra informação interessante é que você pode ser atingido Enquanto você está entrando no Golias, né? O Golias é aquele robô gigante, espécie de titã ou juggernaut Como vocês queiram chamar Que vai estar presente aí como Kill Streak no Avenida Warfare no modo multiplayer Que eu cheguei a falar, inclusive, que está muito forte Acredito que no começo do jogo vai ser um Kill Streak bastante utilizado E enquanto você estiver entrando nele, você pode sim morrer Não sei o que acontece, não sei que se você morrer você perde ele Ou se você volta e pode ativar ele novamente Acredito que você possa ativar ele novamente Seria muita sacanagem você perder o Kill Streak Mas fica aí essa dica Não sai entrando no Golias no meio do mapa E assim que você vai acabar se ferrando E pra terminar, uma informaçãozinha final aqui sobre Exo Survival Vocês lembram que eu fiz um vídeo, meu vídeo foi derrubado Lá eu passei algumas informações que talvez eu não deveria ter passado ainda E agora vazou a informação de que a Riot, o mapa Riot Ele é bloqueado no Exo Survival E pra você desbloqueá-lo, você tem que completar 100 rounds Em cada tier de dificuldade E aí você libera o mapa Como eu havia falado então pra vocês O Riot é um mapa bônus Tá aí a prova E o modo é dividido em tiers de dificuldade Mapas fáceis, médios e difíceis Tá aí a prova também Já que você tem que completar 100 rounds em cada tier de dificuldade Ou seja, basicamente todas as informações que você tinha passado estavam certas Se você teve a sorte de conseguir assistir aquele vídeo antes dele ser derrubado Pode ter certeza de que aquelas informações lá estavam corretas Até por isso a Activision acabou derrubando o vídeo Mas no mais é isso Essas são as informações que eu estava pra trazer aqui hoje pra vocês Sobre o vídeo respondendo É, respondendo não, é Trazendo a resposta da pesquisa Deve sair até quarta-feira Talvez saia amanhã Se não saia amanhã, deve sair na quarta Ok? Já era pra ter saído Mas com esse monte de coisas vazando de A Divência do Warfare Eu acabei dando prioridade a elas Mas o vídeo com a resposta das pesquisas Tá pra sair Inclusive se você não votou ainda O link tá aqui na descrição pra você votar Uma pesquisa bem completa sobre o que foi O que você achou Como você jogou O Call of Duty Ghosts E também o que você espera Pro A Divência do Warfare Beleza? E só pra terminar Passa lá na First Place Pra você tá comprando aí o seu computador Pra rodar o A Divência do Warfare Já saindo os requisitos mínimos Já saindo os requisitos recomendados Então se você tá procurando um PC Pra rodar o A Divência do Warfare Ou Periféricos Pra rodar melhor ainda Jogar melhor ainda o jogo Não esquece de passar na First Place Link aqui na descrição Certo? Eu vou ficando por aqui Se gostou não esquece de deixar o seu like E se possível o seu favorito E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais